A Tua Amiga Que só de ti me venha mágoa e dor O que me importa a mim O que quiseres é sempre um sonho bom Seja o que for, bendito sejas tu por me dizeres Beija-me as mãos, amor, devagarinho Como se os dois nascessos irmãos Aves cantando ao sol no mesmo ninho Beija-me as bem Que fantasia louca Guardar assim, fechados nestas mãos Os beijos que sonhei para a minha boca Bendita seja a mãe que te gerou Bendito o leite que te fez crescer Bendito o berço onde te embalou a tua ama Para te adormecer Bendita essa canção que acalentou da tua vida O doce alvorcer Bendita seja a lua que inundou de luz A terra só para te ver Benditos sejam todos que te amarem As que em volta de ti ajoelharem Numa grande paixão fervente e louca E se mais que eu um dia te quiser alguém Bendita seja essa mulher Bendito seja o beijo dessa boca Amém. Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor à minha porta e nesse dia entrou. E é desde então que eu sinto este pavor, este frio que anda em mim e que gelou, o que de bom me deu o nosso Senhor, se eu nem sei por onde ando e onde vou. Sinto os passos da dor, essa cadência que a já tortura infinda, que é a demência, que é já a vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, a mesma angústia funda, sem remédio, andando atrás de mim, sem me largar. Minha alma de sonhar tanda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Música Lembro-me o que fui dantes, quem me dera não me lembrar. Em tardes dolorosas, eu lembro-me que fui a primavera que em muros velhos fez nascer as rosas. As minhas mãos outrora carinhosas pairavam como pombas. Quem soubera porque tudo passou e foi quimera e porque os muros velhos não dão rosas. São sempre os que eu recordo que me esquecem. Mas digo para mim, não me merecem e já não fico tão abandonada. Sinto que valho mais, mais pobrezinha, que também é orgulho ser sozinha e também é nobreza não ter nada. Saudados? Sim, talvez. E por que não? Se o nosso sonho foi tão alto e forte que bem pensar a vê-lo até à morte deslumbrar-me de luz o coração. Esquecer? Para quê? Ah, como é vão! Que tudo isso, amor, nos não importe. Se ele deixou beleza, que conforto deve-nos ser sagrado como pão. Quantas vezes, amor, já te esqueci para mais doidamente me lembrar. Mais doidamente me lembrar de ti. E quem dera que fosse sempre assim. Quanto menos quisesse recordar, mais a saudade andasse presa a mim. Ódio por ele? Não. Se o amei tanto, se tanto bem lhe quis no meu passado, se o encontrei depois de o ter sonhado, se à vida assim roubei todo o encanto. Que importa se mentiu? E se hoje o pranto turvo, o meu triste olhar marmorizado, olhar de monja, trágico, gelado, como um soturno enorme campo santo. Ah, nunca mais amá-lo é já bastante. Quero senti-lo doutra, bem distante, como se fora meu, calma e serena. Ódio seria em mim, saudade infinda, mágoa de o ter perdido, amor ainda. ódio por ele? Não. Não vale a pena. O mundo quer-me mal, porque ninguém tem asas como eu tenho. Porque Deus me fez nascer princesa entre plebeus numa torre de orgulho e de desdém. Porque o meu reino fica para além. Porque trago no olhar os vastos céus e os oiros e clarões são todos meus. Porque eu sou eu e porque eu sou alguém. O mundo? O que é o mundo, ó meu amor? O jardim dos meus versos todo em flor, a seara dos teus beijos, pão bendito, meus astas, meus sonhos, meus cansaços, são os teus braços dentro dos meus braços, via láctea fechando o infinito. Ser a moça mais linda do povoado, pisar sempre contente o mesmo trilho, verdecer sobre o ninho aconchegado a bênção do Senhor em cada filho. Um vestido de chita bem lavado cheirando a alfazema e a tomilho, com o ar matar a sede ao gado, dar às pombas o sol num grão de milho. Ser pura como a água da cisterna, ter confiança numa vida eterna quando descer à terra da verdade. Meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza, dou por elas meu trono de princesa e todos os meus reinos como adormece a noite pelo outono, fecha os teus olhos, simples, docemente, como à tarde uma pomba que tem sono. A cabeça reclina levemente e os braços deixam-os ir ao abandono, como tombam arfando ao sol poente as asas de uma pomba que tem sono. O que há depois? O que há depois? Depois? O azul dos céus? Um outro mundo? O eterno nada? Deus? Um abismo? Um castigo? Uma guarida? Que importa? Que te importa, ó moribundo? Seja o que for, será melhor que o mundo. tudo será melhor do que esta vida. Amém.